Me desculpa amigo Você é um vacilão Falou que tava com duas E agora tá na mão E não adianta vir chorar Dizendo que se arrependeu No final dessa história Foi você que se fodeu E todo mundo já sabia O que ia acontecer E o pior foi que as duas Meteu o chifre em você Logo tu que me falava Caralho como eu sou foda E agora tá na rua Fumando e usando droga Que isso parceiro Tu tá me tirando arrombado Mas que cara otário Perdeu duas mina de respeito E agora tá sem nenhum E vai chorar porque é o jeito Logo tu que se achava O grande comilão Vai dar uma de pedeiro E se acabar na mão Não adianta me xingar Que a culpa não é minha Porque eu não tenho culpa De tu ser um Zé Droguinha Vacilou, perdeu, parceiro